Olá pessoal, meu nome é Ana Lúcia, eu sou professora da UEMS, sou enfermeira e nós montamos esse material para que a gente possa falar com vocês, explicar com mais detalhes o isolamento domiciliar, como são esses cuidados, como se organizar em casa quando há caso confirmado ou suspeito de coronavírus. Então, nesses casos, as secretarias de saúde, o serviço de saúde orienta para que essas pessoas entrem em isolamento domiciliar. Então, vamos abordar esse assunto agora. Vamos lá então, isolamento domiciliar, o que se trata? O que é esse isolamento domiciliar? Esse tipo de isolamento é solicitado quando um dos moradores da casa é caso confirmado ou suspeito do COVID-19. As orientações que são feitas têm a finalidade de preservar, então, a saúde das outras pessoas que moram nessa casa, para que não sejam contaminados também com o COVID. O isolamento domiciliar, ele requer alguns cuidados, né? Entre esses cuidados estão a separação dos objetos pessoais, limpeza imediata dos banheiros após o uso, separação do indivíduo em cômodos diferentes da casa. Nós vamos abordar cada detalhe desse durante essa aula. Então, vamos às orientações. Primeiro, é importante que só uma pessoa cuide da pessoa infectada ou suspeita do COVID. Essa pessoa que vai cuidar, então, ela deve estar em boas condições de saúde, não ter nenhuma doença, como pressão alta, diabetes, ou estar com imunidade baixa. Então, é importante que ela esteja bem, que ela esteja saudável, para que ela cuide da pessoa que está contaminada ou que está suspeita de ter o COVID-19. Muito bem, é necessário destinar um quarto para uso exclusivo da pessoa infectada ou suspeita. Então, na casa, um dos quartos deve ser separado só para essa pessoa ficar. Ninguém divide o quarto com ela, tá? Se a casa tiver algum quarto com banheiro, então, dê preferência a esse quarto, para que a pessoa fique com um banheiro exclusivo para ela e o quarto só para ela. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível, né? Então, quando a casa não tem mais que um quarto e nem mais que um banheiro, então, qual que é a recomendação? É deixar a pessoa com suspeita de COVID ou contaminada no quarto, para que as outras pessoas não entrem em contato com ela, né? Então, deixa o quarto para a pessoa que está em isolamento, né? Isola ela no quarto. E os demais moradores vão fazer o quê? Não tem outro quarto? Ai, gente, vão ter que se organizar. Vai ter que dormir na sala, vai ter que se organizar, mas isso é para preservar a saúde dos demais moradores e evitar a contaminação de mais pessoas. Bom, o cômodo com o paciente isolado, ele deve ficar o tempo todo com a porta fechada, mas é necessário que a janela fique aberta durante o dia, para entrar a ventilação, para entrar a luz solar. Então, janela aberta, porta fechada. E vamos falar, então, mais sobre os espaços da casa e o quarto. Então, a pessoa infectada ou com a suspeita, né, do COVID, ela deve trocar ela mesma suas roupas de cama. Claro, se for possível, né? A gente sabe que pode ter casos em que a pessoa não tenha condições de fazer isso. Às vezes, criança, né? Ou um idoso que tem limitações ou deficiente. Então, a gente sabe que tem casos que não é possível, mas sempre que possível, ela mesma trocar sua roupa de cama. E ainda, um seguinte cuidado. Quando retirar a roupa de cama para pôr para lavar, colocar dentro de um saco plástico, para que a outra pessoa que está cuidando dela, pegue esse saco plástico e leve até a lavanderia, até a máquina de lavar, o tanque. Para evitar que essa roupa fique, né, passando pela casa, encostando em outros lugares. E que a pessoa que pegue essa roupa de cama também não coloque essa roupa encostando nela, né? Então, o saco plástico é importante para isso. É importante manter uma lixeira do lado da cama. Essa lixeira também com saco plástico dentro. Para que todo o lixo produzido pela pessoa em isolamento, ela seja jogada dentro dessa lixeira, tá? Então, ah, comeu alguma coisa, tem embalagem, vai para essa lixeira, tá? Ah, assuou o nariz no papel, põe na lixeira, tá? Esse lixo dessa lixeira, ele vai, quando estiver cheio, vai ser fechado, retira o saquinho para pôr dentro da outra lixeira, que depois vai para colocar para o serviço de coleta de lixo da prefeitura levar embora, né? Então, é um saco de lixo dentro do outro. No caso das casas com um cômodo só, a gente sabe que nós temos situações assim, pessoas mais vulneráveis e a casa só tem um cômodo. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa infectada e os demais moradores não podem compartilhar o mesmo sofá, o mesmo colchão ou a mesma roupa de cama. Então, nesse caso, só tem um cômodo e o banheiro, Ana. Como que nós vamos fazer? Então, vai fazer o seguinte, quem estiver infectado ou fica na cama e os demais ficam no sofá, improvisado, mas não pode ficar, não pode dormir junto, não pode ficar sentando junto com a TV, não pode, tá? E se for possível, a recomendação é manter dois metros de distância da pessoa infectada e suspeita, sempre, tá? Manter em média de dois metros de distância um do outro, né? Nós estamos falando de isolamento, gente. Nesse momento, ele é muito importante para preservar a saúde dos demais moradores da casa. Os copos, os talheres, prato que a pessoa que está suspeita de covid ou está com covid está usando, deve ficar separado. O que ela estiver usando nesse período vai ficar só para ela usar. Então, bebeu água naquele copo, lavou o copo, guardou o copo para ela usar em um lugar separado. Só ela vai usar aquele copo, só ela vai usar aquela colher, aquele garfo, aquele prato, tá? Então, vai ficar exclusivo só para ela. Ninguém mais usa aqueles. E máscara? Tem que usar máscara? Sim, vamos falar das máscaras, né? É importante evitar o máximo que a pessoa infectada ou suspeita do covid fique no mesmo cômodo que as demais pessoas. Mas, quando isso ocorrer, todo mundo deve usar máscara. Quem está infectado, quem é suspeito e quem não é também. Todo mundo tem que usar máscara. Ah, se for máscara de tecido, tem que ser trocada a cada duas horas, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa com suspeita de covid não fique no mesmo ambiente que as outras pessoas. Se não tem jeito, tem que ficar. Evitar o máximo ficar muito tempo. Mas, nós estamos falando de uma casa de um cômodo, Ana. Não tem jeito e eu não tenho família. Assim, como mandar meus filhos para casa de parente e tal? Nós vamos ter que ficar todo mundo no mesmo lugar. Então, o que vai fazer? Esses casos, gente, vamos lembrar que esses casos são quando não é possível. Então, tem que ser, usar todo mundo ficar de máscara e a cada duas horas, se for máscara de tecido, elas precisam ser trocadas, porque elas umedecem. Então, tem que ter mais de uma máscara, várias máscaras para ir revezando durante o dia. As máscaras não podem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Então, as mãos da gente encostam em vários lugares, né? Então, pega o controle da TV, põe a mão no sofá, põe a mão na mesa, na cadeira, pega um alimento. Então, colocou a máscara, ajustou a máscara, não pode ficar colocando a mão na máscara. As suas mãos podem estar contaminadas. Quando você coloca a mão na máscara, você pode levar o vírus para perto do seu nariz, para a máscara. E aí, você vai se contaminar do mesmo jeito. Então, muito cuidado. Não fique colocando a mão na máscara depois que estiver usando ela. Antes de colocar e de tirar a máscara, lavar a mão, tá? Vou pôr a máscara, vou lá, lavo a minha mão, coloco a máscara. Tá, terminei o que eu ia fazer, voltei para cá. Tô, vou tirar a minha máscara. Lava a mão novamente para tirar a máscara, porque a sua mão pode estar contaminada. E você pode relar a sua mão aí no seu olho, próximo aos olhos. Então, tira, lava a mão e tira a máscara. Depois que tirei a máscara, peguei a máscara, soltei, tirei a máscara, vou pôr a máscara para lavar. O que eu faço? Lava a mão de novo. Então, vai pôr a máscara, lava a mão. Vai tirar a máscara, lava a mão. Tirei a máscara, lava a mão de novo. Sempre com água e sabão. Sugere-se ainda que a comunicação entre a pessoa contaminada ou suspeita e os demais pode ser por via de telefone. Evitar ficar falando um com o outro diretamente. Evitar ficar falando. Então, assim, que seja por telefone, a sugestão que a gente dá, ou por mensagem, por ligação, mas por outros meios. Que não seja ficar falando diretamente um com o outro, para evitar a contaminação também. Então, vamos falar de lavagem de mãos. Continuemos aqui com a lavagem de mãos agora. Todas as pessoas da casa devem realizar a higiene adequada das mãos, com água e sabão, sempre. E aí a gente traz na questão do cuidado com o suspeito. Então, tem que respeitar esses cinco momentos de higienização das mãos. Isso é rigoroso, tem que ser feito. Antes de entrar em contato com a pessoa. Ah, o cuidador vai lá, vai levar o alimento, vai entrar em contato com a pessoa, vai levar a comida para ela. Antes de entrar em contato com ela, lava a mão. Antes de realizar os cuidados com a pessoa. Ah, tenho que ajudar a levantar, tenho que ajudar a trocar uma fralda, às vezes é uma pessoa que usa fralda. Antes de realizar o cuidado, vai lavar a mão. Ah, tem que levar o remédio. Então, vai lavar a mão. Após risco de exposição a fluidos biológicos. Então, trocou a fralda, pegou um pano para lavar e a pessoa estava usando o pano, pode ser que tenha catarro lá. Então, lava a mão. Após o contato com a pessoa. Aí eu levei o remédio, ela tomou o remédio, eu saí do quarto. Lava a mão de novo. Após o contato com as áreas próximas. Às vezes você não chegou a tocar na pessoa, mas você entrou no quarto, você pegou na maçaneta da porta, você tocou numa mesa, que a pessoa está ali ao redor, tocou na cabeceira da cama. Tem que lavar a mão novamente. Importante, gente, importante não usar o mesmo sabão, a mesma toalha que o suspeito ou o infectado por Covid esteja usando. Então, assim, no banheiro, tem só um banheiro, como a gente vai fazer, né? A gente vai falar só sobre o banheiro também aqui. Mas, assim, sabão e toalha exclusivo para o contaminado ou o suspeito. Ninguém divide essa toalha e esse sabão com ele, tá? Tem que providenciar outro sabão e outra toalha para os demais moradores da casa. Ah, e como vai fazer essa limpeza, então, né? Do cômodo, da casa, do ambiente onde a pessoa está? Tem que limpar diariamente essas superfícies, né? Controle de TV, mesa de cabeceira, né? A cômoda, né? Tem que limpar diariamente. Tem que fazer a limpeza do cômodo diariamente, tá? Então, vamos falar aí, olha só, maçaneta de porta, tem que limpar. As mesas e cadeiras, móveis do quarto, os interruptores, gente, porque aí põe a mão lá, acende a luz, apaga a luz, tem que fazer limpeza diária de tudo isso aí, tá? E vamos limpar com o quê, né? Então, água e sabão é o que a gente sugere, assim, ele é ideal para fazer a limpeza. Ah, mas como que eu vou lavar o controle da TV? Não dá, né, Ana? Bom, então, vamos lá, temos outros produtos que a gente pode estar usando, né? Então, os produtos que a gente vai fazer para fazer a desinfecção. E cabeceira de cama, essas coisas, a gente pode estar passando um paninho com água e sabão e depois ainda fazer a desinfecção, né? Vamos lá. Podemos limpar aí com o quê? Passar álcool 70%, ele vai fazer a limpeza, vai matar o vírus. Uma solução com 250 ml de água sanitária e 700 ml de água normal, né? Para fazer a desinfecção também é eficiente, né? É uma orientação da Anvisa, inclusive. Então, assim, ah, mas eu vou fazer, é muito fazer um litro. Tem que lembrar, gente, sempre uma coisa. A água sanitária, ela não pode ficar pegando luz e nem colocada em frasco transparente, porque ela perde o efeito. Então, assim, ah, eu quero fazer só um pouco para eu usar, quero fazer menos de um litro. Então, você pega uma medida menor, usa uma medida de água sanitária e três daquelas medidas, você coloca a mesma quantidade de água. Então, uma medida de água sanitária para três de água. Faz a solução e faz a limpeza. Não tem álcool 70%, não tem problema. Usa essa solução com água sanitária para fazer limpeza, a desinfecção aí das superfícies, os locais onde a pessoa tocou, né? Que fica aí no ambiente que ela está. Lavar as roupas de cama e de banho da pessoa em isolamento domiciliar utilizando água e sabão em pó, normal, tá? Então, pega a roupa dela separada, vai lá, lavou, põe água e sabão, põe para secar e depois passar, tá? O calor também é importante, né? O vírus não resiste muito tempo no calor. Então, o ferro quente ajuda. Como compartilhar o banheiro, né? Falei que a gente ia falar sobre o banheiro. Então, vamos lá. Só tem o banheiro na casa, como é que nós vamos fazer? Quando o banheiro é utilizado por outros moradores da casa, então, a gente precisa ter os seguintes cuidados. A pessoa suspeita ou infectada, ela precisa desinfetar todas as superfícies usadas por ela. Por exemplo, ela entrou no banheiro, usou e aí vai sair do banheiro, tá? Então, antes de sair, o que ela tem que fazer? Pegar aquela solução lá de que boa, né? De água sanitária com água ou álcool 70 e fazer a desinfecção de tudo. Passar, né? Então, no vaso sanitário, interruptores, maçaneta, na descarga. Se usou o boxe no boxe, né? Foi tomar banho, mexeu no regulador de temperatura também, tem que passar. Então, vai ter que fazer a desinfecção de onde ela relou. Os objetos que antes eram compartilhados, né? Como a pasta de dente, sabonete de pia, toalha de rosto, não pode mais. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, tem que ser individual, ela tem que ter só para ela. É também necessário tirar, sabe aquela escova de dente? Às vezes tem um potinho lá e todo mundo coloca a escova de dente dentro do mesmo recipiente. Não pode. A escova de dente da pessoa suspeita ou infectada vai ter que ficar separadinha num outro lugar. Então, vamos lá. Sinais de alerta, gente, agora. Então, como que eu vou identificar esses sinais de alerta? Eu acho que a pessoa não está melhorando. Ela está em isolamento domiciliar, mas ela não melhorou. Parece que está piorando. O que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Pessoa de qualquer idade, se ela tiver, falta de ar, respiração ofegante, dificuldade para respirar, sensação de desmaio, sede excessiva, piorou, não melhorou, está piorando, está com palpitação, o coração está diferente, está batendo diferente, está acelerado, está desorientação. Não sabe onde ela está, ela está confusa, teve vômito, tem que entrar em contato imediatamente, então, com o serviço de saúde do município. Criança, pequenininha, ela está respirando muito rápido, está piora, ela está quietinha, ela não está reagindo quase, ela não quer mamar, às vezes teve convulsão. Então, tem que entrar imediatamente, né, com esses números, ó, 192 é o número do SAMU, né, não é toda a cidade que tem, mas as cidades que tem, você pode entrar em contato com o SAMU. 193 é o corpo de bombeiro, você pode entrar em contato. Ou, para o número que a equipe de saúde, que te atendeu e solicitou o isolamento, deixou um número, se piorar é para ligar para esse número, então, entrar em contato. Assim que entrar em contato, é importante dizer, olha, está, o paciente, ele está em isolamento domiciliar por causa do COVID e está apresentando, né, esses sintomas, está piorando, está assim, para que a equipe de saúde possa já, imediatamente, tomar as medidas cabíveis aí e atender esse paciente que teve piora do 4. Então, atenção, gente, afaste-se, enquanto estiver em isolamento domiciliar, só é permitido sair de casa para ir no serviço de saúde, para ir ser atendido, né, se for necessário, se piorar os sintomas. Então, é esse caso que vai sair, não é para ficar saindo de casa, se tiver isolamento domiciliar, por outros motivos. Gente, não é permitido receber visita, então, às vezes, ah, ele está com os COVID, está em isolamento domiciliar, aí alguém da família, ah, queria ir um pouquinho, passei. Não, não pode, agora não pode, nós não estamos recebendo visita, nós estamos em período de isolamento domiciliar, não pode vir aqui. A equipe do serviço de saúde, ela vai informar vocês, olha, quando que vai poder sair do isolamento domiciliar, enquanto ela não falar que pode sair, não terminou o isolamento, não é para sair do isolamento, mantenha-se isolado. Descumprir o isolamento domiciliar, ele pode causar contaminação de outras pessoas, então, sair do isolamento domiciliar, ir no mercado, ir na rua, ir visitar parente, ir em qualquer outro lugar, você vai estar causando, podendo causar a contaminação de outras pessoas. Então, isso é muito sério, não pode sair do isolamento, é para permanecer em casa. E o serviço de saúde, ela pode acionar, inclusive, a polícia militar, caso a pessoa não cumpra o isolamento domiciliar. Por quê? Porque ela está colocando a vida de outras pessoas em risco. Pessoal, nós contamos com a colaboração de todos, a responsabilidade de todos, porque só juntos conseguiremos vencer aí o COVID-19. Não é só o gestor, não é só o prefeito, não é o governador, não é só os profissionais de saúde, somos todos juntos na luta para combater o COVID-19. Então, esse material, essa videoaula foi feita, seguindo as orientações aqui do Ministério da Saúde, do protocolo feito pelo Ministério, para que a gente consiga se cuidar, cuidar das pessoas que precisam, certo? Então, essa videoaula foi produzida, é uma iniciativa do curso de enfermagem da UEMS, do mestrado de ensino em saúde da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.